Sucuri vs Piton, qual é a maior serpente do mundo? Sucuri e Piton são as maiores cobras do mundo, sendo que a Piton só é maior em comprimento. Ela não é uma cobra muito grossa, não tem porte, enquanto que a Sucuri é um bicho mais encorpado e largo. A cobra que detém o recorde atual de maior serpente do mundo é a Medusa, que vive nos Estados Unidos. Uma Piton de mais de 7 metros de comprimento. Qual cobra você prefere?